Não é clickbait, o YouTube Shorts, os vídeos curtos do YouTube, começarão a ser monetizados. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e se você vai conseguir monetizar os seus vídeos curtos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli. E hoje nós vamos falar sobre money, grana, bufunfa. Os vídeos curtos não eram monetizados até hoje. Bom, eles não são monetizados ainda. Hoje eu vou te explicar como é que eles vão ser monetizados. E eu postei o primeiro vídeo sobre vídeos curtos há mais ou menos uns dois meses atrás. Te contando que era legal porque os vídeos curtos estão muito em alta, né? Os Shorts estão muito em alta aqui no YouTube. Só que eles não geravam nenhum adicência, eles não geravam nenhum tipo de renda. Você ganhava inscrito, mas ele não contava para as horas assistidas necessárias para você monetizar o seu canal. As 4 mil horas lá que você precisa bater, então você não conseguia, não valia de nada. E você tinha muitas visualizações, mas também não ganhava nenhum dinheiro com elas. Até que o YouTube lançou uma nova opção de monetização para dentro da plataforma. Que é o YouTube Shorts Fund. Ou seja, fundo de monetização para os YouTube Shorts. Que é um fundo que o YouTube vai tirar, inclusive, do bolso dele para colocar dinheiro para os criadores de conteúdo. São mais de 100 milhões de dólares sendo investidos, o que dá aproximadamente 520 milhões de reais. E esse fundo vai ser distribuído ainda em 2021. E uma boa notícia, mesmo que você não seja monetizado, você vai poder ganhar dinheiro com os vídeos curtos. Só que nem tudo são flores, é claro. O YouTube não vai começar só pegando 100 milhões de dólares e distribuindo entre todo mundo que está fazendo vídeo curto na plataforma. Não é isso que vai acontecer. Ele vai pegar os maiores criadores de vídeos do TikTok. Calma aí que vai chegar em você. Fica nesse vídeo e entende o que vai acontecer. O YouTube vai pegar os maiores criadores de vídeos curtos da plataforma, do Shorts. E vai distribuir uma parcela desse dinheiro para essa galera. Depois, ele vai escolher outros tantos criadores. A gente está falando aqui de milhares de criadores. E não de dezenas de criadores. Não estamos falando de dez. Estamos falando de milhares. Então, possivelmente, esse ano, talvez você ainda não consiga monetizar os seus vídeos curtos. Mas, a boa notícia é que no segundo momento desse processo de monetização, e é aí que você entra, o YouTube vai passar. Veicular anúncios nos vídeos curtos também. Então, ele vai fazer esse teste de monetizar os vídeos curtos também com anúncio. Então, não vai sair mais do bolso dele. Vai sair do bolso dos anunciantes. E é aí que você entra. Por quê? Se seu canal estiver bacana, seguindo as diretrizes da comunidade, e com a exclusividade, que eu não expliquei ainda o que é, mas a exclusividade é bem simples. É só você produzir um conteúdo original que não tenha a logo de nenhum outro aplicativo concorrente. Então, cara, você quer postar o mesmo vídeo no TikTok e no YouTube? Não tem problema. A questão é se você postar no TikTok, aí você baixa o arquivo. Quando você for postar no YouTube, vai estar lá a logo do TikTok. É isso que o YouTube não quer. Então, o vídeo tem que ser sem nenhuma marca d'água, que é isso aqui, ó. Marca d'água é isso aqui, quando fica aquela coisa em cima aparecendo assim. É aí que, nesse segundo momento, você vai poder ser monetizado. Quando isso vai acontecer, Gelli? Não sei. Pode ser que demore dois meses, três, seis meses. Eles disseram que até final de 2021 vão distribuir os 100 milhões de dólares. E tem uma outra coisa. Aqui no Brasil, a gente ainda tá com os testes nos vídeos curtos. Os vídeos curtos aqui no Brasil ainda estão na fase teste. Não é todo mundo que tem um celular a opção de postar vídeos curtos ainda liberada. Eu mesmo não tenho. Então, como é que você faz pra postar um vídeo curto? É bem simples. A única coisa que você tem que fazer é postar um vídeo na vertical, com menos de um minuto, e colocar na descrição do seu vídeo, hashtag shorts. E pronto, você pode postar o seu vídeo, que ele vai ser um vídeo curto e vai ser veiculado como sendo um vídeo curto na plataforma. Eu não sei se isso é uma coisa que vai ser implementada assim. Mas, com certeza, no futuro, a tendência é que os vídeos curtos, os shorts, tenham uma relevância muito grande na plataforma. Porque o próprio YouTube já tá vendo que tá perdendo audiência pro TikTok, pro Kawai, pra Instagram até. Então, é muito importante que eles fortaleçam isso dentro do YouTube. Ou seja, se você fizer um bom trabalho até lá, pode ser que você ganhe muito dinheiro quando chegar a sua hora. Então, fica calmo aí, continua produzindo, botando a mão na massa. E eu vou deixar um vídeo aqui na tela, que é te explicando se vale a pena ou não fazer vídeos curtos. Mas, entenda que eu não sabia dessa notícia de monetização. Então, assiste o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser dar o próximo passo pra se tornar um YouTuber profissional, eu deixei um convite pra você aí embaixo na descrição. Assiste lá. Um abraço e até a próxima. Tchau.